Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Eu subo à tribuna hoje para falar um pouco sobre um assunto de extrema importância que nós, enquanto, no caso eu, enquanto deputado estadual, que tenho como bandeira principal a questão da segurança pública, eu tenho visitado vários e vários municípios, conversado com muitas pessoas e, sem sombra de dúvidas, um dos clamores da sociedade paranaense hoje diz respeito à questão da segurança pública. É óbvio que nós estaremos apoiando ações e projetos também na área da educação, da saúde. Mas de nada adianta falarmos ou trabalharmos questões na área da saúde e da educação se o nosso povo trabalhador hoje, o cidadão de bem, está morrendo na porta de casa, nos semáforos, muitas vezes na rua, por causa dessa onda exorbitante de criminalidade. A herança que o governador Ratinho Júnior assumiu na área da segurança pública não é das melhores. Nós sabemos que há uma grande falta de efetivo, falta de investimento em estrutura, tecnologia, para que nossos profissionais possam trabalhar. Além disso tudo, nós temos que discutir algo que eu julgo de extrema importância, delegado Recalcate, que é a valorização dos nossos profissionais na área da segurança pública. Porque de nada adianta nós discutirmos outras coisas se os nossos profissionais não foram valorizados durante os últimos anos. E aqui não vou citar nome de governador A ou governador B, mas a verdade é uma só. A herança que o nosso governador Ratinho Júnior está assumindo não é das melhores. Os nossos profissionais na área da segurança pública não têm e não tiveram expectativa no que diz respeito ao teu serviço. Hoje, nós sabemos que o clamor dos profissionais é a nossa questão da reposição salarial. Que é um tema muito importantíssimo. E mesmo sem a reposição salarial, os nossos profissionais vêm, como sempre, exercendo com brilhantismo e com muita vontade o seu papel na área da segurança pública. com queda nos índices de criminalidade, queda no número de homicídios nos primeiros quatro meses desse ano, queda no número de latrocínio, de roubo, roubo a veículos, aumentou o índice de apreensão de drogas, um aumento de 334% de prisões nesse primeiro quadrimestre. demonstrando o quão importante, o quão necessário, o quão urgente é que nós olhamos, voltemos o nosso olhar para esses valorosos profissionais. Estamos vivendo uma onda no nosso país, delegado Jaco Voss, muito importante com o nosso presidente Bolsonaro, que realmente tem voltado o seu olhar para a área da segurança pública, para os profissionais e para o povo trabalhador. começou uma discussão calorosa, começou aqui essa discussão na Assembleia, a respeito da reposição salarial dos nossos profissionais, dos nossos servidores, e no nosso caso, defendendo os profissionais da área da segurança pública. E o que ficou estabelecido é que iria ser formado um fórum, uma comissão especial, para debater sobre esse assunto. E nós chegamos à conclusão que de nada adiantaria, de nada adianta, vir aqui na tribuna e xingar o governador, falar mal do governador, sem ter ações políticas de resultado, ação de construção no que diz respeito à reposição salarial. O governador sempre se mostrou sensível a estar conversando, sensível a estar procurando resolver essa questão. Pois bem, confiando nesse fórum, nós nos reunimos em 14 deputados para que a gente também pudesse ter alguma ação nesse sentido. E decidimos que iríamos respeitar esse fórum. E assim fizemos. Quando na data de hoje, nos reunimos em 14 deputados, nos chega a informação de que esse fórum, usando da questão da reposição salarial, usando do anseio dos nossos profissionais da área de segurança pública, levou uma pauta totalmente distorcida para o governador. Não que essa pauta não seja direito, não é isso que eu estou dizendo. É direito, sim. Mas, no momento, o único direito que interessa para nós, profissionais da área da segurança pública, é a reposição salarial. Então, foi levado para o governador pautas como auditoria nos registros escolares, processo de eleição para a direção de escola, processo seletivo simplificado com prova para professores, jornada de trabalho dos professores, manutenção das ilegalidades e punições na resolução de distribuição de aulas, militarização das escolas, programa Escola Seguro, uma crítica ao programa Escola Seguro. Uma parte, deputado. Já dou a parte para o senhor. Eu quero dizer que eu, enquanto policial militar, digo que a única pauta que interessa para nós, profissionais da área da segurança pública, é a reposição salarial. Essa será a pauta que iremos defender e estamos defendendo. Hoje, o nosso líder, o Sembac, numa excelente reunião com nós, deputados que somos servidores, já está marcada para amanhã uma reunião com o governador para tratar sobre o tema reposição salarial. qualquer discussão fora isso aqui, não tem o meu apoio. O meu único apoio será para a reposição salarial dos nossos servidores, principalmente os servidores da área da segurança pública, que hoje não têm expectativa. Uma das expectativas, se não a única, é com relação à reposição salarial. E nós temos que aproveitar esse momento em que os nossos policiais, mesmo diante de todas as dificuldades, vêm exercendo o seu grande papel, reflexo disso, é as penitenciárias e cadeias que estão lotadas, é aproveitar desse momento, do excelente mandato que está começando o nosso presidente Bolsonaro. Nós temos que aproveitar esse momento para que tenhamos ações concretas, principalmente na área da segurança pública, e podemos implantar, possamos implantar um modelo de segurança pública no nosso Estado, onde tem a valorização do profissional e o cidadão de bem tenha segurança pública de qualidade de fato. Pois não, deputado, delegado Recalcate. Deputado, o senhor traz bem à pauta. Aquela situação que nós discutimos há pouco na reunião com 14 outros deputados, e que divergiu a pauta, que é isso que o senhor falou aí, trazendo uma série de outros itens, que não é a discussão do momento. A discussão do momento nossa é a data base. Nós não temos que discutir nenhum outro item a não ser a data base. É extremamente relevante. Eu acredito, sim, que o governador vai aquinhoar os nossos servidores com alguma situação importante. É necessário que ele tome uma atitude nesse aspecto, mas o senhor está de parabéns. precisava esclarecer isso, sim, que a nossa discussão, principalmente desses 14 deputados que eles se encontravam, é a data base. Então, somente isso. Era isso. Parabéns. Eu agradeço, deputado, dizer que nós, que eu, enquanto policial militar, soldado da polícia militar, sei das minhas origens, hoje estou aqui, graças a Deus, ao apoio da família, de muitos amigos, praças, muitos policiais militares. Jamais vou virar as costas para a minha instituição. E o que me deixa confortável é saber que o nosso governador está sensível a todas essas demandas. São várias demandas na área da segurança pública que nós estaremos dialogando, construindo, apresentando alternativas ao longo do nosso mandato. mas dizer que, nesse primeiro momento, um dos quesitos que é caloroso discutido, calorosamente discutido, dentro da nossa instituição, é a reposição salarial. E nós teremos uma reunião amanhã, que eu tenho certeza que será muito produtiva, com o nosso governador Ratinho Júnior. Seria isso. Uma parte... Uma parte... Bom... Já acabou meus dedos, tanto que eu cobrei data base aqui nessa plenária. É de extrema importância, principalmente para os servidores públicos, policiais, militares, que, muitas vezes, têm que deixar o seu lar, o seu descanso, né, merecido, para fazer um bico, como assim diria, para manter, manter a sua base econômica estável. E, mesmo assim, não conseguindo. Cada ano, o nosso servidor público ficando mais pobre. E, cada ano, tendo que se prostituir, aí, se escravizar em serviços extras, aí, para manter, pelo menos, o mínimo de condição. É claro, eu entendo que o nosso governador está sensível. Tem que estar sensível, mas tem que ter mais atitude e resolver logo essa situação, porque estamos chegando numa situação... Eu não sei mais o que eu explico para os nossos colegas servidores públicos, tantos que somos cobrados. Sei que é bom o diálogo, tem que ter diálogo, mas diálogo só não está adiantando. Temos que ter... É uma resposta, é um resultado para que o servidor público possa, sim, trabalhar com dignidade, com tranquilidade, e exercer esse belo trabalho que está... Principalmente, o policial militar aí... Deputado, V. Exª, tem um minuto para concluir. Bom, os índices de criminalidade do Estado do Paraná já demonstraram que não trabalhamos por dinheiro, e sim por amor à vocação. Muito obrigado. É, só para concluir, eu quero dizer que hoje nós tivemos uma reunião muito produtiva, e muitos dos que sobem aqui, gritam, esbravejam, não estava na reunião, líder. Hoje não estava na nossa reunião. Então, eu penso que as reuniões estão sendo produtivas, o que eu não vou fazer, e não concordo, é subir aqui em cima na tribuna e ficar somente jogando para a galera. Eu penso que nós temos que ter ações concretas, ações realmente de resultado. É o que continha, presidente.